ALEXA 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 MEU TIO MORREU HOJE POXA SINTO MUITO UMA PIADA AJUDA? SIM TOP TOP QUEM É? NÃO É SEU TIO MEU DEUS QUE É RADO RIDITO ALEXA 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 Só minha mãe A tua mãe é coreana? Não Ela só morou lá Coreia do Sul ou do Norte? Japão Caramba O seu pai também? Os dois moraram lá Mas não são japoneses Mas é muito difícil conversar com o Liminha Oi, tudo bem? Aí o cara mandou assim Tudo bem, de onde fala Delícia Aí eu já deletei Delícia, cara Como assim, delícia? Ele já te comeu pra saber? Que isso, Liminha? Que coisa é essa, mano? Ainda tá com cheirinho do Lindinho Ah, velho Eu vou falar real Tô com muita saudade Eu não tô aguentando Pronto, falei Já era, velho Eu não sei Sério mesmo Eu não tô brincando não E tá Tá difícil mesmo Ai, meu Deus do céu É, Missuta Vamos ver Ontem eu e o Lindinho conversando Lindinha, não Que eu vou Vou evitar Ficar falando da gente em live E tal Pra não dar Pra o pessoal não ficar comentando E pá Lindinho, eu acho Mas... Olha, eu não tô Mas eu não tô no Tango, cara Meu amigo Ai Hoje tem, hoje tem Coloquei a música Hoje tem Hoje pôr Hoje pôr a música 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 Sabe Que cara bom Que cara bom Fala, Casimiro Minha web namorada está grávida Vamos chamar a filha de web Camargo O que acha? Parabéns Tá? Toma aqui E vai se tratar Boa noite Tudo bem? Sério? Ela me odeia? Que pôr é essa, cara? Você andou falando na live Que você me odeia, foi? Que feio isso Pobre, velho Você se odeia? Eu tenho até amigos que são Ó Eu vou O Lindinho é cheiroso? Bruno Machado 09 Fortaleceu com o Prime Não sei Parem de fazer perguntas Vergonhosos, cara Mas é barulho De negocinho O que é isso, cara? É o barulhinho do Hank Hank Que p*** é essa, Casimiro? Qual que é o barulho? Cara, eu fiquei até tímida aqui, mano Ah, barulho da live Cara, ele meteu essa, p*** Não, não Perguntei porque ele pode... Obrigado que me ajudou, hein É verdade que você vai pegar esse dinheiro Fugir e gastar tudo com drogas? Aham A droga é você Que me faz viciar todo dia Caramba, como é que eu fiz isso, galera? Eu não sei Como é que eu fiz isso agora? Caramba Caramba Caraca, velho Boa Que isso Toma Que beleza, hein Tá Tem um rampa, cara Acredita? Esse lixo Opa Mais uma Mais uma Estamos em 2021 Então Chegou a hora de evoluir de verdade Então não perde tempo E garanta o curso com aulas do Felps Aproveita porque mês que vem O preço vai subir Corre Que essa é a última chance Link na descrição Vou lembrar O lindinho é sacudo, né? Que isso Mano O casal lastrou demais, cara Que beleza Voltei só pra Ele é, né É Como é que eu faço pra namorar? Eita Desculpa No judô a gente aprende a cair assim Nem mais seria um ótimo judô Machucam demais com meu namorado Eita Aí vazou foi tudo Ai Essa dança, cara Ó A buchinha é esquisita, né, velho? Que pariu É hemorróida Cara, o lindinho já se olhou no espelho, velho? Ficou cravadinho em algum ponto Isola um lado esquerdo E crava no direito Tipo assim Vou me comer por trás, quer ver? Não vai não Eu tô aqui Mas sou eu Que isso, cara? Não, não Não, não Não tô falando nesse sentido não, pô Filho não Você tá maluco Se eu conseguir Nenhum, filho? Nenhum Porque você queria? Quero É, acho que eu Assim, mais pra frente Talvez eu vou querer sim Mas agora Agora não Mas mais pra frente eu vou Eu acho Esse jogo não é fácil Ainda mais pra gente Que tem uma A nossa comunicação Ela é boa, né? É Assim, de nós dois A gente tá cada vez melhor, né? Vamos falar assim Cada vez mais Em sincronia, né? É, um tá entendendo A língua do outro e tal Mas O jogo É É Meu Deus Que p*** O que é isso? Que cara é bom Eu também não sei Júlio Ó, vou sair ali Pegar minha arminha Tá, eu vou sair também Tô garoto Beleza Abriu a porta Beleza Até aí tudo bem, ó Faz uma embaixo Uma em cima Sai ali em cima Tá Já abriu outra porta Speedrun Tá aí? Sim Vou pra Curitiba Tá E nós vai lançar A banheira do Liminha E vai eu e você Você de sunguinha Eu de biquíni E a gente vai fazer A banheira do Liminha Bora? Bora Aí a gente come Mas não vai ficar Que isso? Que isso? Lintinho Que isso? Meu Deus Meu Deus Js, Js Já entra pulando Pique Liminha Ó Pique Liminha Pique Liminha Pua Aqui já foi Tá Tô plantando Pique Liminha Pique Liminha Pique Liminha Eu vou proteger ela Eu vou proteger ela Não Ai meu Deus do céu Ainda bem que eu tô de homem Cara Beleza Beleza galera Você tá linda viu Opa Quer que eu saia aqui? Lintinho Não Não Eu vou parar já Vamos botar Vamos botar Eu já parei já Não Eu muto aqui Lintinho Opa Não Mas beleza Vamos jogar Vamos jogar Não É porque pô Acho que eu tô com muita saudade Será que tá acontecendo? Você tá atacante hoje hein? Não Não é Pô Vamos jogar Camisa 10 Vou camisa 10 Vem assim Ó Cajara que é o lar de vários reis E ninguém mais ditas leis Uma atmosfera que traduz Sentimentos pra vocês Aqui me sinto uma vengue Bob Marley ou Coutre Só um time me sinto bem Quero ir muito mais além Tipo Alien não se vê Tão difícil de pé Tchau